Música Esta é a CAIFA, Casa de Assistência de Idosos Francisco de Assis Uma entidade que há mais de 20 anos se dedica a cuidar de idosos em situação de vulnerabilidade Pessoas que foram abandonadas por suas famílias e não tem com quem ficar E precisa de uma atenção nesse momento mais importante e mais difícil de sua vida Eles fazem um trabalho muito cuidadoso, muito carinhoso Que eu gostaria que você conhecesse comigo a partir de agora Eles ficam aqui na rua Elia Zanlut, número 130 E desde já fica o convite para você vir e conhecer as instalações da CAIFA Vamos conhecer? Música Aqui na CAIFA você percebe as instalações muito adequadas para os idosos, residentes aqui da CAIFA E todos ficam aqui em momentos de lazer, de entretenimento, com toda a estrutura que precisam para viver bem Música A estrutura aqui é toda apropriada para todos os momentos Aqui por exemplo é uma sala de estar onde os idosos podem confraternizar, podem se entreter Aliado é uma sala de jantar também onde fazem suas refeições confortavelmente Aliás, refeições deliciosas preparadas nessa cozinha que eu vou mostrar para vocês agora E aqui nessa cozinha, que é totalmente montada em conformidade com a legislação da Vigilância Sanitária São preparadas seis refeições diárias para que todos possam comer e comer muito bem A CAIFA conta com diversos dormitórios para acomodar bem os idosos que aqui habitam Todos eles pensados na acessibilidade, no conforto e na saúde Vamos conhecer agora Música Este é o exemplo de um dos quartos aqui da CAIFA Onde o idoso tem toda a privacidade e todo o conforto em sua cama individual E também no seu armário, só para suas coisas E agora o Elias, que é um dos diretores aqui da casa, da CAIFA Vai mostrar que o cuidado vai até na organização do armário dos idosos Por favor Elias, você pode abrir e mostrar um dos armários para nós? É bom precisar, Denis, que cada velhinho, cada acolhido tem o seu armário, como você pode ver E desta forma, vou abrir para que vocês vejam Vou abrir e depois abro os outros Roupas arrumadas Gavetas todas, consegue ver? As gavetas todas arrumadinhas As roupas todas bem guardadinhas, bem acomodadas Ou seja, o idoso tem aqui um cuidado como se estivesse em casa, né Elias? Com privacidade, inclusive para as suas coisas Exatamente O idoso aqui, ele é tratado com a maior dignidade possível por nós Falando em dignidade, a questão da saúde é muito importante aqui Você pode nos levar para conhecer a enfermaria? Com certeza, vamos lá, vou levar vocês para conhecer o local onde eles são atendidos pelos médicos Que assim são chamados E os que vêm voluntariamente para atendê-los também Vamos lá Elias, então essa é a enfermaria, é aqui que os médicos vêm para atender os idosos? Exatamente Aqui nós temos uma maca, cadeira de roda A caixinha com o medicamento de cada um deles Aqui é a mesinha, a escrivaninha onde os médicos vêm atendê-los Outros tipos de medicação são guardadas no armário Ou seja, toda a estrutura para que ele tenha esse atendimento Primeiro atendimento à saúde e também à saúde preventiva Com certeza Aqui os médicos vêm periodicamente Tem médicos voluntários que vêm E tem os médicos geriatras que nós trazemos Para que examinem cada um deles E aí a gente leva a fazer exame E tudo o necessário por eles Então a saúde mental, digamos emocional É muito bem cuidada por todos que tratam os velhinhos com tanto carinho Mas a saúde física, efetivamente cuidado pelos médicos que aqui vêm Com certeza Eles são tão bem acolhidos Que nós temos aqui O grupo que atende a eles Grupo de enfermagem Durante o dia e durante a noite 24 horas Agora são velhinhos que estão numa situação muito difícil Por não terem família Estão no final da vida, na verdade A oferta da CAIFA é um período de vida Com respeito, com carinho, com amor É um trabalho muito difícil, né? Mas prazeroso, imagina? Com certeza, é muito prazeroso A gente poder proporcionar para o nosso próximo Alguns momentos e períodos de vida Que são períodos onde ninguém dá valor Muito valor ao ser humano E é o período em que ele mais precisa da assistência do próximo E a família meio que deixa de lado Não atende Então é onde entra o nosso papel social No cuidado dos idosos E além disso, a CAIFA é uma das entidades Que está plenamente regular Para prestar os seus serviços de atendimento aos idosos Com certeza A nossa casa Ela está completamente regular Junto ao município, estado e federação Nós estamos zerados em termos de documentos Estamos, inclusive, já com licença de funcionamento Tudo certinho Habilitados para que realmente possamos fazer um trabalho De dignidade com os velhinhos Ótimo Claro, você está vendo pelo vídeo É sempre bom para você conhecer o que a CAIFA faz Você também pode entrar no site Você pode ligar para cá Mas é interessante Você que queira e possa vir fazer uma visita É fundamental Todo carinho que é oferecido pelo equipe de trabalho Pode ser ainda maior Se você vier prestar o seu carinho também Como que a pessoa pode vir para conhecer, Elias? Ela pode vir a qualquer dia da semana Das 8 às 17 A casa está de portas abertas E eu gostaria de se frisar também, Denis Que essa entidade, essa associação Ela é mantida pela maçonaria de Osasco e região Através dos irmãos das lojas maçônicas As lojas É que nós temos a condição De poder acolher esses irmãos E já vem acolhendo há mais de 20 anos Fazendo esse belo trabalho Há mais de 20 anos fazendo esse trabalho O que nos dá muito prazer Então, para você que quer conhecer Quer colaborar Quer ajudar, sobretudo Quer deixar a sua contribuição Venha conhecer a CAIFA Para que você possa fazer um trabalho do bem também A CAIFA também conta com um bazar beneficente Para também contribuir com as atividades que ela desenvolve Você também pode fazer sua doação E vir conhecer o nosso bazar E recentemente, a CAIFA teve um reconhecimento De suas atividades tão importantes Como a concessão deste terreno Que está aqui ao lado da casa Para que eles possam ampliar suas atividades Visto que o trabalho aqui é muito sério Por isso, venha conhecer que você vai gostar E aí E aí E aí E aí E aí